Em fevereiro das 17 capitais brasileiras pesquisadas pelo DIES e o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, 13 apresentaram queda no preço da cesta básica. As maiores reduções ocorreram em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Campo Grande, Curitiba e Vitória. Na contramão do movimento de baixa, os valores do conjunto de alimentos subiram em quatro capitais das regiões Norte e Nordeste, Belém, Natal, Salvador e João Pessoa. Ainda segundo o levantamento, a cesta mais cara no mês passado foi a de São Paulo, que atingiu o patamar de R$ 779,38. Entre os produtos que ficaram mais baratos estão óleo de soja, tomate e café em pó. Já os mais caros foram pão francês, feijão, arroz agulhinha e leite integral. Esta e outras notícias você confere no portal de notícias do canal do Boi. Tchau!